Foi aberta na tarde dessa segunda-feira e segue até o próximo dia 30 de outubro a décima edição da Semana Franciscana. Realizada pelo Centro Educacional São Francisco de Assis, o evento tem como tema São Francisco de Assis é a Casa Comum, Responsabilidade de Todos, ao tempo em que trabalha a proposta de preservação do meio ambiente a partir dos ensinamentos de São Francisco. A Semana Franciscana é uma semana que a gente passa levando o testemunho de Francisco, fazendo com que as crianças conheçam como viveu Francisco, todo o seu cuidado que ele tinha com a natureza, com as pessoas. Então isso que a gente está mostrando para que as pessoas também tenham essa consciência desse cuidado com a Casa Comum, viver como Francisco viveu. Crianças realizaram uma encenação sob a observação dos pais, ao vivenciarem o papel de São Francisco e da própria Mãe Terra, tão agredida pelos seres humanos, eles também cresceram em conscientização e sobre o que podem fazer para cuidar do planeta. A mensagem é muito importante, porque tem muitas pessoas que jogam lixo no chão, de vez de jogar lixo na lixeira. As pessoas estão jogando muito lixo na rua. Eu quis mostrar que isso é errado, que a terra está ficando suja, a gente vai acabar prejudicando nós mesmos. É uma forma de conscientizar. Isso. Como a escola oferece essa educação, nós pais, como pais, a gente ajuda a contribuir. Em casa, como a gente está nessa pandemia, a gente participa das chamadas em vídeo, que eles ensaiaram tudo em chamada em vídeos. E quando se tem a ajuda da escola, da escola melhor é para a educação, né? Durante a Semana Franciscana, todos os dias um tema será trabalhado. São Francisco e os animais. São Francisco e o cuidado com a irmã Terra. São Francisco e a ecologia integral. São Francisco cuidando da natureza, preservando vidas. E no encerramento, uma missa será celebrada a partir das 8 horas da manhã, de sexta-feira. Hoje foi o tema, né, de a mãe terra, né? E amanhã nós vamos estar trabalhando com Francisco e a ecologia, né? Depois vamos ter o dia também que vamos estar trabalhando com natureza. Cada dia tem um subtema. No final, a gente vai estar entregando algumas mudas para que as crianças, as famílias plantem, né? E cuidem. E aprendam também a se cultivar e cuidar do que já está plantado. E plantar mais.